Olha isso! Eu quero uma vida, né? Vamos comparando, a nossa vida é igual as flores do campo. Vamos comparando, a nossa vida é igual as flores do campo. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Destruí a lata aqui da titia. Mas olha aí. As flores. Quem ama as flores, ama a vida. Olha aí que beleza. Já tem dois. Dois tubérculos. Vamos lá. O bom já saiu. Por que eu não abri antes? Coisa mais linda. Que benção. Vamos ali, ó. Tadinha. Essa aqui vai ser... Olha aí. Libertad. Que show. Vai vir mais outra dali, ó. Tadinha. Tadinha. Obrigado.